Fala galera do Nugly Club, tudo bem com vocês? Rafael Ferrari mais uma vez aqui. Hoje estou sem minha câmera girl, minha namorada não está aqui, mas... Bem, eu vou fazer um vídeo diferente para vocês hoje, mostrar para vocês mais um host novo. Eu tenho trazido vários hostes, e esse aqui é mais um deles, é o Royal Smoke, beleza? Detalhes, eu não vou fazer comparação, por quê? É um host muito diferente dos outros, não se compara, ele é bem raso, é um host com propósito diferente. Por quê? Funciona assim, é um host que cabe de 10 a 12 gramas de fumo, super econômico, tá galera? Você pode fazer diversos tipos de fumo, eu vou arriscar Fumari nele, beleza? Beleza? Que ainda não testei, mas eu acho que vai ficar bom. Já fiz com o Tangiers, já fiz com o Mizu, com o Nakla, e todos eles funcionaram bem, econômico, não queimou perfeitamente. Probleminhas. O único problema que eu achei desse aqui, do Royal Smoke, não funcionou com o Kalud. Eu achei que ele tinha funcionado, mas quando eu percebi que ele realmente estava encostando no fumo, queimou, durou... Juro pra vocês, a sessão durou 45 a 50 minutos com o fumo em perfeito estado. Depois o Kalud aqueceu muito, mesmo tirando a tampa e tal, e não funcionou. Outra coisa, já testei com 3 carvões, também não funcionou. Mas, testando com 2 carvões, funcionou perfeitamente. É um roche que exige um pouco mais de controle de calor. Bom, eu vou montando aqui, enquanto isso eu vou falando. É um roche que exige um pouco mais de controle de calor. Tá galera? Não é aquele roche que dá pra deixar e sair pra dar um rolê, pra trocar ideia. Porque você precisa controlar o calor dele. Ele é econômico. Ele é recomendado pras pessoas que fumam, por exemplo, uma sessão só de 45 minutos, de meia hora. Mas eu vou levar isso aqui pra um nível um pouco mais hard. Eu já consegui fazer, mas agora eu vou mostrar pra vocês como ele funciona com o fumo sensível ao calor. Vamos lá. Fuma Ari, fumo extremamente sensível, colocando pouquíssimo fumo. Eu vou fazendo hotpack, já vou comentando pra vocês. Pouquíssimo fumo aqui. Enquanto isso, ó, dá uma leve prensadinha. Enquanto eu vou fazendo isso aqui, eu vou falando. O roche é feito em Foz do Iguaçu, muito bem acabado. Eu gostei do modelo dele. Gostei da parte interna dele, do encaixe do roche no arguile. Achei bem interessante. Fácil de encaixar. Só achei um pouquinho mais largo, mas eu conversei com o rapaz que é responsável. E ele me falou que os novos lotes estão vindo um pouco mais estreitos pra poder encaixar em qualquer arguile sem precisar trocar borracha. Com qualquer borracha padrão já dá, mas essa aqui eu vou usar uma borracha um pouco mais grossa. Vamos lá, colocando aqui. Como vocês podem perceber, o roche, por mais que ele seja um pouco largo, ele vai bem pouco fundo porque ele é rasíssimo. Rasíssimo, rasíssimo. E eu consegui fumar uma hora com ele no Canara. Dois Canaras, uma hora de sessão. Fantástico, show de bola. Como eu estava falando do Calute também, eu achei que ia funcionar perfeitamente. Só que eu acabei esquecendo que o Fulmon não é tão forte assim. A Tangerias não é tão forte assim. Ele é resistentíssimo ao calor. Tanto que você pode fazer dois sets e o sabor fica o mesmo. Mas, cara, esquecer de controlar o calor nisso aqui é complicadíssimo. Porque tem que ficar rotacionando o carvão. Então, por isso o Calute não funciona. O Calute não tem como você parar de dar calor. Por mais que você tire o carvão de cima, abra a tampinha, não tem muito o que fazer, cara. O Calute fica aquecido até quando a gente termina a sessão. O Calute deve estar quente. Então, é bem complicadinho de regular o calor nesse tipo de rocha aqui. Mas, vamos lá. O pino central dele eu achei bem interessante. Pouquíssimo fumo. Está bem abaixo da borda. Nem aparece aqui. Bem abaixo. Na altura do pino. Dá uma apertadinha aqui. O bom dele é que é um rocha que economiza bastante fumo. E funciona muito bem. Eu vou dar uma leve cortada no vídeo só para eu buscar o alumínio que eu esqueci. Estou ajeitando o fumo aqui. Beleza. Está ajeitadinho. Vamos lá. Vamos lá. Só mostrar uma vez aqui. Tudo certinho. Na altura do pino, abaixo da borda. Dá uma limpadinha aqui. Aí, ó. Beleza. Eu vou cortar o vídeo rapidinho. E vou buscar o alumínio e já volto. Pronto. Voltei. Vamos lá. Alumínio. Seu no rocha. Eu achei ele bem fácil de esticar o alumínio. É um rocha bem tranquilo para esticar. O alumínio não desce. Por mais que as pessoas pensem... Olhando meio que o vídeo... As pessoas devem pensar assim... Pô, mas o pino parece ser tão alto. Pior que é de boa. O alumínio não desce. É bem de suce. É bem fácil de esticar o alumínio aqui. Depois eu vou dar uma resticada. Vamos lá. A furação que eu faço com ele. Assim, ó. Normal aqui. Vou furando mentalmente, calculando o espaço aqui. Uma furação padrão de três voltas de furo até o fundo. E uns furos meio perdidos no meio do caminho. Só para facilitar o fluxo. Vamos lá. Beleza. Estou na última volta já. Aqui. Beleza. Dá para ver. Agora dá. Entendeu? Aí eu vou fazer os furos pequenos. Não vou fazer muito não. Porque senão é capaz de entrar muito calor. Como o fumo é sensível. Eu não sei como ele vai se comportar. Se tiver muito furo. Eu não testei com um monte de furo. Mas a princípio funciona assim. Por ele ser um rosto econômico. Se você quiser fazer um pouco mais graúdo o seu pack. Você bota mais fumo e dá uma prensadinha. Que vai que vai firmeza. O propósito dele é para ser um rosto para as sessões mais curtas. Caso a pessoa fume sozinha. Mas a gente consegue dar uma modificada nesse padrão aí. Fazendo um pack um pouco maior. Estou dando uma furadinha aqui de leves. Beleza. Vai ficar mais ou menos assim. Tranquilo. Vários. Está difícil. Aqui. Beleza. Eu vou resticar o alumínio. Vou colocar na aguilha. Vou acender dois carvões canara. Eu aconselho se for usar carvão flat ou cúbico. Usar três. Não mais que isso. E rotacionar sempre que possível. Para que ele não superaqueça. Beleza. Eu já volto fumando. Fala aí gurizada. Voltei aqui. Enquanto o fumo está aquecendo. Eu deixei ele sem abafador. Deixa eu explicar só uma coisa para vocês. Antes eu falei que eu tinha testado com três carvões. Daí eu falei para vocês colocarem dois. Que dava certo. Só que daí no final. Quando eu fui falar para que eu ia aquecer os carvões. Eu falei para colocar três flat ou cúbico. Por quê? Nesse caso. O que acontece? O carvão canara tem uma área de contato um pouco maior. E daí se usar três carvões vai dar muito calor. E não vai deixar o fumo respirar. Se você colocar três carvões flat ou carvão cúbico. Vai funcionar daí com três. Porque ele tem uma área maior que deixa o fumo respirar. Que deixa o ar não passar pelo carvão e entrar para o fogo. O que faz com que ele aqueça gradativamente. Assim como acontece com dois canaras. Outra coisa que é um pouco complicado. Mas nem tanto. Porque atualmente muita gente já tem todos os abafadores nacionais. O que acontece? Quando você pega esse abafador aqui. Que é um XL. Ele não funciona no Royal Smoke. Porque o Royal Smoke é muito grande. Bate nas bordas e não passa. Se você tem um abafador como esse da Gênio. Ou um Brazuca. Funciona por causa que a área dele aqui embaixo é um pouco maior. Como vocês podem perceber. Beleza? Mas vamos lá. Eu vou dar uma puxada aqui. Ver como está meu fumo. Que beleza, rapaz. Bom. O fluxo é excelente. Não teve problema nenhum para mim. O que eu alerto vocês é para realmente estar rotacionando os carvões. Sempre que possível. Lembrou que tem que rotacionar e já dá uma viradinha. Porque o rocha é raso. Então tem perigo de queimar. Como eu falei. Não dá para deixar o carvão ali e sair fora. Outra coisa também que eu aconselho. É não usar abafador. Se for um for muito sensível. Se for um Tangier. Se for um Miz ou um Naco. Que eles são um pouco mais resistentes. Usa o abafador no começo da sessão. Por no máximo 5 minutos, eu acho. Deixa 2 minutinhos. Tira o abafador. Rotaciona. Coloca o abafador de novo. Deixa mais uns 3. Puxa. Se estiver bom. Tira o abafo. Vai até o final da sessão. Quando o carvão estiver pequeno. Coloca o abafo de novo. Fica tudo tranquilo. Mas a princípio é isso galera. Espero que vocês tenham gostado da review. Foi uma surpresa para mim. Um rocha tão raso. Tão econômico. E tão funcional. Para mim. Vale a pena mesmo o rocha. E é isso aí galera. Valeu? Até mais. Vamos fumar que o negócio está bom ali. Vamos fumar que o negócio está bom ali. Tchau. Tchau. E aí